Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aí, ó, trazendo um reviewzinho rapidinho pra vocês, tá? Essa lanchonete stay, localizada ali na Vereador de Zadiniz, em frente à padaria Santa Marcelina, é dentro do poço de combustível, tá bom? Ali perto da Avenida Ibirapuera, ali naquela região. Ó, começando aí, ó, com choripã, um sanduíche muito gostoso de linguiça, com provoleta e molho chimichurri, tá bom? Muito bom, e esse outro aí é de frango, peito de frango empanado, com um blend de queijo, bem parecido assim com catupeli, e cebola, é salada de repolho, muito boa, mas aí dentro da loja é tudo desenhado à mão, viu galera? Essas paredes aí, essa arte aí foi tudo feita à mão, muito legal, muito charmoso, tem um café maravilhoso, tem chope também, como vocês puderam ver aí, a caneca anda de um litro lá, o pessoal coloca pra gente dar uma divulgada também. E agora é aproveitar, né galera? Olha esse lanche por dentro, gente. Tudo artesanal, tá? Feito por essa senhorinha aí, muito querida, tudo artesanal, tudo feito à mão, tudo feito no capricho, a cebola é cortada na hora, sabe? Tudo, não tem nada assim de, digamos assim, pré-fabricado. Muito gostoso mesmo, muito saboroso, você sente o sabor de cada ingrediente, o pão é muito bom, a provoleta aí, ó, a milanesa, a linguiça, o chimichurri, tinha até uma pimentinha muito boa. Então assim, gente, vale muito a pena mesmo, você quer sentir sabor, faz tempo que você não sente sabor, comendo esses negócios aí pré-fabricado. Então galera, vale muito a pena, vale muito a pena, eu fui experimentar o outro também, esse de frango aí também, maravilhoso, sabe? É aquela comida caseira, gente, é muito gostoso mesmo, muito gostoso. Não se compara com os concorrentes, digamos assim, não vou citar nomes, né, mas... E já citando o Subway, a carne do Subway não dá, né galera, é tipo um hambúrguer lá deles. Mas enfim, vale muito a pena.